Que tal você ter em sua casa seu próprio pé de kiwi ou kiwi? Muitos chamam de kiwi, kiwi e você como chama? Olha só, essas mudinhas aí já estão com 60 dias, ela é meio demoradinha no início Ela é uma sementinha muito pequenininha e sensível Ela demora mesmo pra pegar, isso é normal do kiwi aí Então, essas aí eu já coloquei na bandeja Lembrando que esse aí não é o lugar definitivo delas, tá? Isso aí é um segundo estágio que eu já fiz Eu primeiro tive que fazer brotar elas Aí eu preparei um cantinho também, furei aí com palitinho Que eu vou colocar individualmente cada mudinha Ela é bem sensível, bem pequenininha Eu primeiro peguei kiwi e tirei com palitinho ou com uma colher Você pode tirar as sementinhas, coloca numa peneira aí Passa uma água pra ajudar a descer Vai ficar só a sementinha E quando você espalha essa semente aí Numa folha aí de guardanapo Papel toalha Ou pode colocar direto na terra também Mas antes disso, deixa ela dar uma secadinha aí por uns sete dias Ou se não, deixa na geladeira Em volta do papel toalha umedecido Numa embalagem fechada Ela vai querer germinar E daí aquela que está germinando Você já pode colocar meio separado também No seu vasinho aí que você vai fazer As suas mudinhas Eu estou colocando Estou furando aí com palito Eu já tinha feito anteriormente Eu fiz pelos dois métodos Eu fiz pelo método de deixar no guardanapo na geladeira E de colocar na E de colocar direto na terra Com uma terra bem fininha Vocês viram que eu tirei uma pedrinha ali? Pois é Ela tem que ser uma terrinha bem fininha Um composto orgânico aí rico Em matéria orgânica Aí estão as mudinhas Essas estavam tudo amontoadas Eu joguei as sementes na terra Ali tentei separar meio Mas mesmo assim As ficaram juntas Daí o que eu fiz? Eu tirei E digo Vou individualizar elas por covinha Uma mudinha por cova Delicadamente Coloco elas ali Nessa terra já umedecida E Já vai ficar aí por um bom período Até ela desenvolver bem Produz ou não produz O quibe por semente? Já ouvi essa pergunta aí Muitos questionamentos Produz sim Eu já vi Gente que fez e produziu Ele produz É que nem laranja Eu tenho um pé de laranja Produziu pela semente Produziu Quanto tempo levou? Oito anos? Nove anos? A jabuticaba? A jabuticaba 12 15 anos para produzir Por semente Então o que que acontece? Acontece que existem Outros métodos aí Mais eficazes Método de De enxertia Método de estaca Pega uma estaca De um quibe já produzindo E pelo fato de você pegar Uma muda já produzindo A estaca Você já sabe se é macho Ou fêmea Que é muito importante Também Ah um detalhezinho aí Bem interessante O quibe Quando você planta Da semente 70% 80% Dos pés Vão ser de plantas Machos Isso mesmo Isso mesmo Aí 30 20% No máximo De quibe fêmea Então Então se tiver Só a fêmea Não vai produzir Se tiver só o macho Também não vai produzir O ideal É assim Um pé do macho Quibe macho Para 5 fêmeas Dá para deixar Um pé macho Para 10 fêmeas? Dá Tem pessoal no Paraná Eu vi uns vídeos Aí também Que faz E funciona Mas eu Eu até Numa feira Que tem Na Fena Kibe Aqui na cidade de Farroupilha No Rio Grande do Sul Um grande produtor de kibe Eu perguntei uma vez Para um produtor ali Produtor bem conhecido Na região Ele me disse Olha A gente usa em torno De 5 De 5 fêmeas Para cada macho Mas isso depende Faz tempo também Daqui a pouco Tenha mudado Essa Esse diagnóstico Aí Tá bom Então tá aí Lembrando então Quibezinho Aí ele vai Ele vai ficar Nessa bandeja Depois Quando ele tiver aí Com uns 10 a 15 centímetros Eu vou transplantar Para um vaso Então 10 a 15 centímetros Você transplanta Para um vaso E ele vai levar aí Mais em torno De 3 a 5 anos Para produzir Não esquece Um macho Para 5 fêmeas Senão não vai produzir Tá Tá bom Obrigado Um grande Abençoado dia a todos Valeu